Olá, aqui é o Charles e nesse vídeo nós vamos falar sobre como manter o foco em um objetivo de longo prazo. E o primeiro ponto que você precisa saber é que para manter o foco em um objetivo de longo prazo é você ter clareza numérica daquilo que você tem como objetivo nesse prazo, nesse período. E clareza numérica é você dizer para si mesmo quanto daquilo você deseja. Imagine, por exemplo, que seu objetivo seja perder peso. Quanto de peso você quer perder nesse período? Se o seu objetivo é acumular dinheiro, quanto de dinheiro você quer acumular nesse período? Se seu objetivo é adquirir bens, é comprar propriedades, eu não sei exatamente qual é o seu objetivo, ganhar massa muscular, seja qual for o seu objetivo de longo prazo, é importante que você tenha clareza numérica. Porque quando você tem números daquilo que você deseja alcançar, fica fácil você acompanhar a performance, fica fácil você acompanhar o quanto você está se aproximando da sua meta. E assim, corrigir possíveis distrações, possíveis não conformidades que estejam dificultando o seu acesso a esse objetivo no longo prazo. Então, se você tem números, você consegue acompanhar a sua evolução. Portanto, tenha clareza numérica. Se você tem um objetivo de longo prazo, quanto em números daquilo que você tem como objetivo, você precisa alcançar, você precisa acompanhar para chegar no objetivo que você deseja. Essa é que é a ideia de ter clareza numérica. Segundo ponto que você precisa ter em mente. Um propósito inabalável. Ou seja, as razões pelas quais você quer tanto aquele objetivo. Você tem que encontrar uma razão pela qual vale a pena todo o esforço, vale a pena lutar por esse objetivo. Então, se você tem um propósito claro, um propósito que nada vai te dissuadir daquilo, é mais fácil você alcançar esse objetivo. Então, eu não sei quais são as suas razões, quais são os seus motivos, mas você tem que encontrar, talvez, dar orgulho aos seus filhos, talvez, dar segurança à sua família, talvez, ter liberdade. Eu não sei qual é o seu propósito, mas encontre um propósito, encontre um motivo, um motivo que garanta que nada vai te abalar, que nenhuma dificuldade vai te fazer desistir. Isso é que é ter um propósito inabalável. Talvez, para algumas pessoas, é a retidão de caráter. Então, você tem um objetivo para alcançar, e aquele objetivo tem a ver com os seus valores morais, e você, inabalavelmente, vai buscar perseguir aquele objetivo, porque está alinhado com o seu propósito de retidão de caráter. Ou coisas mais simples, como, talvez, comprar uma casa, e você quer dar segurança à sua família, dar uma casa para a sua família, ou, como eu disse antes, talvez, apenas para dar orgulho aos seus filhos, para orgulhar a sua família, para dar motivos para que as pessoas se inspirem em você. Eu tenho como propósito inabalável, muito do que eu falei aqui agora, eu tenho como propósito dar orgulho à minha família, dar orgulho aos meus filhos, e inspirar pessoas, inspirar empreendedores, inspirar os meus alunos. Isso é um propósito que, para mim, é inabalável. Nada vai me fazer parar, porque eu tenho esse propósito como muito claro na minha vida, e é praticamente em razão disso que eu vivo, que eu acordo e que eu faço tudo o que faço todos os dias. Então, encontre o seu motivo, encontre o seu propósito inabalável, que você vai conseguir, sim, se manter focado naquele objetivo de longo prazo. Qual é o seu motivo? Qual é o seu propósito? Essa é a questão. O terceiro ponto que você precisa levar em consideração, é um exercício diário que você tem que fazer, é a meditação. Medite. Meditar não é simplesmente você fazer, praticar yoga, ou ficar lá, isso até que é importante também, isso é bacana também. Mas meditar é você encontrar momentos do dia em que você possa se concentrar. Pense no seu objetivo, imagine você lá, tenha visões de como vai ser a sua vida quando você chegar lá onde você está tentando chegar. É claro que o percurso deve ser apreciado também, mas você tem que construir mentalmente visões daquilo que você deseja alcançar. Isso aqui é meditação. Fazer a reflexão de como foi a sua evolução até aquele momento, pensar em tudo que você já fez, e pensar em tudo aquilo que falta fazer para chegar lá onde você quer. Isso aqui é meditação. É pensar com muita tranquilidade, com muita clareza, mentalizar aquilo que você deseja. Existe uma teoria da física, uma corrente da física quântica, que diz que a nossa consciência altera a nossa realidade. Então, quanto mais você pensa a respeito daquilo que você deseja, mais você se aproxima daquilo que você deseja, pelo simples fato de estar mentalizando aquilo, de estar meditando a respeito daquilo. Então, tenha como prática diária a meditação. Escolha um lugar tranquilo, talvez com uma música suave, mas faça meditações diárias pensando naquele objetivo que você pretende alcançar. E o quarto ponto, também muito importante, é você comemorar as suas pequenas vitórias. Sempre que você conseguir alcançar, que você fizer alguma coisa que te aproxima mais daquilo que você quer alcançar como objetivo, comemore, encontre uma razão dentro daquilo que você está fazendo para ir ao cinema, para sair, para se divertir, para comemorar alguma pequena coisa que você conseguiu conquistar. Algum aprendizado que você alcançou, que você não tinha antes e agora você tem, alguma situação do seu cotidiano que antes você desejava e agora você conseguiu. comemore isso, pequenas celebrações das pequenas vitórias vão te energizar para você alcançar melhores resultados, para você conseguir se manter alinhado com esse objetivo de longo prazo. Sempre que você comemora alguma pequena vitória, isso te energiza, vai oxigenar o seu entusiasmo e assim você consegue se manter firme no propósito de alcançar aquele objetivo de longo prazo. Essas são quatro dicas aí, existem outras, não sei se essas são as melhores, mas são as que eu uso, são as que eu recomendo, são as que eu ministro nos meus treinamentos e tem funcionado bastante bem para mim e para muitos dos meus alunos. Então, por hoje era isso, muito obrigado por me assistir, um grande abraço e até a próxima.